Bom dia, pessoal. Bom dia, presidente. Presidente, o ministro Guedes, hoje, vai precisar do início de 17 empresas que serão privatizadas. O senhor pode adiantar alguma? Não é bom ser, professor. Vão entrar no PSDB para começar o processo de privatização. Começa com os Correios. O resto aí não tem de cabeça. Presidente, ontem o Rodrigo Maia fez um aceno de uma possível aliança com o PSDB para as próximas eleições e para o futuro. O senhor vê essa aliança? Pode ser adversária do senhor? Olha só, eu não estou pensando em eleição. Nem o ano que vem estou pensando em eleição. Boa sorte ao Rodrigo Maia, que tenha bons nomes. O PSDB está incorporando bons nomes da Guaraná. Boa sorte a eles. O que nós mais precisamos é de bons políticos para mudar o destino do Brasil. O senhor acha que o PSDB foi a melhor partida para o Frota? Eu não vou entrar nessa parte de medida com vocês. Boa sorte ao Frota. Está certo? O PSDB tem suas razões para acolher. Presidente, ontem o governo perdeu, ontem, mais uma vez na Câmara dos Deputados, a derrota da MP e da Eletrobras. Como é que o senhor enxerga mais essa derrota do governo no Congresso Nacional? Não é essa derrota do governo. Se a proposta é boa, pede o Brasil. O Congresso tem todo direito de alterar qual que é a proposta. E essas propostas nós temos encaminhadas. as encaminhamos com o melhor propósito possível. Lamento aí, mas são poderes independentes e é um direito deles de ir nessa direção. Mas na medida que o Rodrigo Maia ganha protagonismo e abriu-se uma nova aliança, não fica parecendo... Eu tenho eleições sozinha. O PSL é mais um partido pequeno que juntos não dava 15 segundos de televisão. Mesmo sempre com a Enéas. A preocupação não é essa. Se eu pensar em as eleições, como sempre fiz no passado, quando eu não pensava em reeleição, você tem sucesso. A reeleição ou eleição é produto daquilo que você faz em concreto. E não aquilo apenas que você prega da boca pra fora, o discurso. Como você pode ver, nas eleições últimas aí, criaram o Centrão. Vários partidos. Onde todo mundo dizia que eu seria massacrado. E não aconteceu. O entendimento da população não é mais esse. Não é mais tempo em televisão, mais partidos juntos. Não é isso aí. Eu acho que... Se eu ter partido micro, lá atrás, você pode ver. Rita Camata. Eu ia ter sucesso em várias reeleições. Ela tinha uma bandeira, o ECA. Você gostando ou não, era a bandeira dela. Celso Russomano. Defesa do Consumidor. Eu tinha a minha. Foz Armada e Foz Ocilhares. Então, os partidos. Não pegaram o micro, né? Mas juntar os micro dos seus integrantes, eles conseguem atingir esse objetivo. Nós temos um problema agora. Quem abraçar, por exemplo, a questão da... Seja o lançamento de Alcântara, um parlamentar, pode ter sucesso. Então, se somar o que o Brasil precisa, esse somatório cai em cima de cada parlamentar daquele partido, o partido cresce. Presidente. tem várias questões aí que nós temos que resolver. Por que a decisão de privatizar os Correios que os senhores pensam que a privatização seja feita ainda em 2019? A privatização dos Correios passa também, segundo a decisão do Supremo, pela Câmara. Tudo é o Congresso Nacional. Então, é um processo longo, não é rápido, mas bastante longo. Só foi? Presidente, o governador Doria, ontem, falou a respeito da... numa hipótese de reforma tributária contra o imposto sobre movimentação financeira. O senhor já demonstrou certa simpatia por uma proposta nesse sentido. O senhor imagina que vai ter dificuldade de aprovar, de fato, uma matéria? Olha, eu estou repetindo para você, 28 anos dentro do parlamento. Nenhuma proposta da reforma tributária foi para a frente. E a ideia da nossa equipe econômica é focar nos impostos federais. O resto, o parlamento vai decidir. É igual a reforma da Previdência. Ficou o primeiro patamar, né? Agora o Estado e o município vão decidir. As próprias. Se a gente entrar nessa bola dividida, buscar apenas espaço na mídia para dar a sua opinião, a gente não vai prosseguir. A equipe econômica nossa, que tem o conversado, está decidida. Essa é a questão de federais. A Câmara aprova ou não. Presidente, bom dia. Incluindo o imposto do cheque, presidente. Nessa questão federal, inclusive o que nós decidimos que isso aí já é uma... A questão do imposto do cheque, quem entrar nessa linha já está pedindo para ser derrotado por antecedência. Entra em campo perdendo por 3x0 o jogo, o que é difícil reverter. Essa que é a intenção nossa. E vai ser feita nessa linha. Se todas as... Anteriormente, nós discutimos essa reforma tributária, tivesse diminuído dois, três impostos em cada discussão, o Brasil vai arrumar hoje em dia. Uma maratona começa com o primeiro passo, né? E isso é que vamos fazer. O presidente do Brasil enfrenta a pior onda de incêndio na Amazônia em sete anos. O que o senhor tem a dizer a respeito? Você realmente tem razão. É a pior onda. É um crime. O governo não está insensível para isso. Nós temos uma guerra acontecendo no mundo contra o Brasil. A guerra da informação. O pessoal nosso do Ibama e Cerebio está agindo, mas dá para você imaginar o tamanho da Amazônia. Estamos, desde ontem, conversando com a mesa de defesa e com o meio ambiente. O que pode ajudar? Daí, a justiça também. A justiça pode mandar 40... Olha só, acredite, 40 homens da Força Nacional para lá. E amanhã, uma gota d'água no oceano. Forças armadas. Podemos e devemos usar, talvez, a partir de amanhã, unidades ali da região. Está certo? porque não temos o deslocado aqui para lá. Está faltando comida, vai faltar comida para trás a partir de setembro. É a situação que nós nos encontramos. Agora, o que nos preocupa e muito, o crime existe, isso aí nós temos que fazer o possível para fazer com que esse crime não aumente, não vá avante, mas nós tiramos dinheiro de ONGs, repassos de fora, que 40% ia para ONGs, não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de órgãos públicos aqui, de modo que esse pessoal está sentindo a falta de dinheiro. Então, pode estar vendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses ONGueiros para diretamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Nós vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso que cadáver queimado eu sinto aqui em mim o que está acontecendo. O senhor, então, acha que são as ONGs que estão fazendo isso? Não, não estou afirmando, eu tenho que combater o crime, depois vamos ver quem é o responsável, o possível responsável pelo crime, mas no meu entender, há interesse dessas ONGs que representam interesses de fora do Brasil. O presidente do Banco Central, o Roberto Campos, ele se encontra hoje com o presidente Rodrigo Maia para discutir a autonomia do Banco Central. Qual a expectativa do governo em relação a essa pauta? Olha, eu já ouvi o Rodrigo Maia falar, está certo, de passagem que ele seria favorável à independência do Banco Central. Então, com toda a certeza, isso vai, é um casamento perfeito. Favorece essa mudança do quarto do Banco Central? Olha, se eu não me engano, o quarto, que nasceu lá atrás no Banco Central, depois é que ele saiu de lá. E o pessoal que vai integrar o Banco Central não tem indicação política. Todos eles têm que ser servidores de algum lugar, que seja do Exército, que seja da Caixa Econômica, da Polícia Militar, seja o que for. Indo para lá, esse servidor, com esse vínculo, vai ser, ele vai ser profissionalizado lá. Falou-se ontem, não vai ter, por exemplo, todo respeito a você, pegar você e botar lá. Você não é servidor concursado. não existe indicação política, eu indicava o Senado. Nem eu vou ter esse poder de indicar nenhum. Presidente, quando comentou... da possibilidade do senhor esperar a Assembleia Geral da ONU para apresentar o nome do Eduardo para a Embaixada, tem essa possibilidade? O Eduardo vai ser apresentado ao Senado, vai ser, não tem recuo, é o momento certo. O Eduardo está estudando, está se preparando. Vai ser uma sabatina onde todos vocês vão estar lá, todos, sem exceção. É igual o Urugu na Carniça, vai estar todo mundo lá de olho, pô. Ele sabe disso aí. Ele tem que fazer uma sabatina melhor até que se fosse o Ernesto Araújo. O senhor acha que em setembro consegue apresentar o nome? Talvez em setembro, se tiveram em setembro, depois da Semana da Pátria. Olha, essa pergunta é esse evento que foi do lado. Ele que vai sentir o time. Eu apenas vou usar a caneta Vitor. Presidente, quando o Rodrigo Maio comentou sobre uma possível aliança entre PSDB e Democratas para 2020 e 2022, ele falou também na possibilidade, na provável, a aprovação de uma reforma política no Congresso Nacional. Nesse sentido, o senhor aceitaria, por exemplo, abrir mão da reeleição? O senhor, o governo está trabalhando esse tema com o Congresso Nacional? Tem algumas exigências que podem ser feitas? Eu acho que essa reforma política tem que vir via proposta de emenda à Constituição. Mas tem que vir por aí. Eu trabalharia favorável contra reeleições a partir de agora. 22? A sua, inclusive. A mim, inclusive. Desde que você diminua, por exemplo, passa de 15, 13 para 300 parlamentares, diminui a civilização ativa, o número de deputados estaduais, vereadores. A minha parte pode contar com uma coisa. Sem problema nenhum. Não tenho obsessão pelo poder, não. O presidente lá da Amazônia sobre as queimadas, tem algum jornais locais que relatam que o total foi trás desse crime se sentem legitimados, legitimados pelo seu discurso. Pelo seu discurso entre quem mora a Amazônia. É isso que os jornais locais estão reportando sobre essas queimadas. Nenhum jornal local me procurou para conversar comigo. Mas olha só, tem governador, não quero citar o nome, que está conivente de que está acontecendo e bota a culpa no governo federal. Tem estados aí que não quero citar, na região norte, que o governador não está movendo uma palha para ajudar a combater incêndio. Ele está gostando disso aí. Eu não quero criticar porque daí vem uma tal governadora, daí vem um contra-golpe para cima de mim. Essa é uma realidade. Pergunte cada governador, se eu não me engano, são sete governadores da região norte, sete dos estados, Nordeste, nove. Pergunte nessa lei de imprensa deles o que está acontecendo. O que os governos estados já fizeram? Tem governos estados que não tem nada e podem fazer. Mas você não acha que o escuro de explorar a Amazônia pode legitimar uma ação dessa de queimada? Você acabou de responder a minha grande preocupação, essa guerra contra a Amazônia não é de hoje. Você pegar os jornais aí, a Reserva Yanomami começou, a portaria foi no governo Collor, se não me engano, em 92. O jornal Globo fez um editorial em negrito, me defendendo. a minha tese contra a demarcação da reserva indígena naquele momento. E as demarcações, o que eu sei, em grande parte, não é para proteger o índio. É para deixar intacta o modo possível dessas áreas para que no futuro outros países venham nos explorar aqui. Você pode ver, o índio tem como fazer lobby, ele fala nossa língua, ele fala, como é que pode hoje em dia uma área maior que a região sudeste já ser demarcada como terra indígena. Já disse para vocês, se eu tivesse voltado de Osaka por ocasião do G20 e demarcado mais 20, 30 reservas indígenas aqui, mesmo a Amazônia sendo completamente devassada, vamos supor, queimada, não estaria me criticando. Presidente, nesse contexto, não vai fazer falta o dinheiro do fundo da Amazônia para bancar custeio? Não, não, não. Olha só, 40% ia para ONG, para a Bolsa da Galera. Outro 60% ia para algumas ações de Estado e Município. Mais contratação de gente. Com todo respeito a você, minha ponte, minha ponte, uma árvore plantada com esses recursos bilionários que vêm de fora para dentro aqui. Você acha que é um coração muito grande desses países que quer nos ajudar? Eu não quero nos ajudar. Todo mundo sabe que não tem amizade entre países, tem interesse. O que nós temos na região amazônica o mundo não tem. Já disse para vocês, o mundo cresce 70 milhões de habitantes por ano. Esse pessoal precisa, de algo para se alimentar, para evoluir. E vem de onde isso aí? Matéria-prima. Dessa área. Até agora, eu, apesar de ser presidente da República, acredito, não consegui ainda desvendar integralmente de onde veio, para onde ia, valores de impostos, de 700 quilos de ouro roubado, mais pedras preciosas e outras coisas. Isso é, some do Brasil. Essa riqueza, tem que ir atrás delas. Ninguém quer, vão ter contrato aqui. Mas devemos saber, eu estou por causa de saber agora, não vou dizer o país para evitar problema, qual o país que está tomando o que, que ganhou a mina de nióbio de Catalão agora há pouco tempo. É isso que acontece no Brasil. Nós temos tudo para dar certo. Temos riqueza incalculável. Agora essa guerra de informação, a gente perde aqui dentro. Com todo o respeito que eu tenho, sou contra o que está acontecendo na Amazônia, faria o possível para que não houvesse queimadas, isso tudo. mais pessoas não conseguem entender que isso pode ser criminoso. E extrapolou, não digo que é normal, mas as queimadas que existem, muitas vezes, pela, acho que até aqui está havendo queimada, aqui no centro-oeste. A questão climática, agora extrapolou, quase que dobrou. Algo de anormal está acontecendo. E não quero apenas identificar, primeiro combater, depois identificar. E como o senhor viu então o anúncio de que os governadores da região amazônica fariam aproximação com os países que colaboram com o fundo da Amazônia, por exemplo, para a Alemanha e com a... Olha, 60% fica em ações de estados e municípios. Então, eu não posso até aceitar recursos de alguém sem saber a intenção daquela pessoa. Eu não vou te dar um dinheiro todo mês para você se eu não tiver uma intenção que você faça alguma coisa de bom para mim. Ou é apenas coração grande da Noruega, da Alemanha. Não é isso daí, não é verdade isso aí. A gente não pode acreditar nessa infantilidade. É isso que eu tento o tempo todo alertar o povo no Brasil. Nós temos que... Não é ganhar, é mostrar a verdadeira face dessas questões que são divulgadas pelo mundo todo. Parece que o fogo foi tocado, apareceu, e no caso estratégico, imagens, Amazônia toda. Como é que pode? Nem vocês teriam condições de em todo lugar estar tocando fogo para filmar e mandar para fora. Foi, tá, pelo que tudo indica, foi para lá o pessoal para filmar e tocaram fogo. Esse é o meu sentimento. Agora devemos combater o crime e depois buscar os criminosos. Tem alguma investigação do governo que envase esse sentimento do senhor? Cara, vocês têm que entender uma coisa, que isso não está escrito, não está escrito, não tem um plano para isso aí. Isso é conversa, essa pessoa faz, toma a decisão e ponto final. Você pode ver, pega o que se manda, essas verbas bilionárias, 40% para ONG, está certo? Essa grana vai para as mãos dessas pessoas para ficar rodando a Amazônia e ficar fazendo campanha contra nós o tempo todo. Perderam a boquinha também. Perderam a boquinha. É muito curado. Se esse pessoal fosse tão caridoso, estaria lá no semiárido, no destino, para ajudar o povo lá que passa muita necessidade. Só foi, pessoal. Obrigado. 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 Tchau, Tarell. Valeu.